Música Bom dia! Vamos fazer agora este trilho Vamos aos moinhos de Ancido Este percurso é circular Vimos os patos Como não tínhamos nada que fazer Vamos ver Pronto, temos aqui a alternativa Se alguém quiser cortar caminho estiver cansado Temos de deixar por aqui Depois não é a mesma coisa Quem quiser só para os filhos É para ir à ponta, depois dessa ponta a gente vai passar Mas como eles não querem, querem fazer na atualidade Este trilho é espetacular Temos trilhos rurais Como um par no fundo temos o Rio Sousa Aqui em baixo Este é o Castelo Alta, não é? Este é o Castelo de Ninhúm Não sei até que este amigo foi o cara este é do Castelo Aonde é? Onde começa tem o Castelo de Sousa Não, não tem nada Onde está? Onde está? Vamos atirar, pronto Por acaso Por acaso Lá vores Estará? Queres ir para trás? Queres ir para trás? Isto é para descer a boca, que é um bocadinho de pedra Mas a maioria é fácil Onde está o sofá Enquanto a gente não subir, apanhar a subida de tal Dita subidinha Está-se bem Como isto aqui é um circuito Pisciclante Mas a área dela de psicologia aqui é? Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Nem sei se ela está a fazer exercícios, não é? Exatamente Mais um cacete aqui para ver o instrumento Mais um cacete aqui para ver o instrumento Tem que ir Sem fị Cabeça Deixa eu assistir Onde está ? Essa é a única coisa É Deixaria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.